Mais um vídeozão top, o projeto nunca acaba, até o momento é a única saveiro, única saveiro no Brasil com essas rodas da, com essa versão da, rodinha grafite, hardline grafite e o retrovisor galera, combinou tudo, olha isso aqui, olha o detalhe da roda, olha o sistema, a escrita Volkswagen aqui também, ah, né, olha aqui. Rapaziada, sabe aquele ditado que o projeto nunca acaba, tá aqui ó, a prova disso, eu vim aqui em Rondônia há mais ou menos 4 anos atrás e filmei essa saveiro e ela tava com outro setup, tudo modificado e agora o proprietário fez outras transformações do carro e olha essa mala rapaziada, que caçambinha da hora hein, olha isso aqui, olha o detalhe da roda, olha o sistema e o Maicon, que é o cara que fez isso tudo mano, cara, satisfação, primeiramente, eu já tinha filmado seu carro lá em ouro preto do Oeste, e naquela ocasião o carro já tava mexido e agora você mexeu mais ainda, vamos contar pro pessoal o que foi feito do seu carro? De lá pra cá eu mudei o hardline, foi feito em casa, coloquei as, mudei as rodas né, na época era as VBS, eu coloquei as 18 da Land Rover, tá lá 8, 5 rodas e mudei a interna. Então vamos mostrar tudo rapaziada, saveiro cross, eu sou apaixonado, eu tinha uma cross G5 também, a minha na cor preta, quem acompanha aí lembra, vamos começar pela frente aqui ó, o que foi feito aqui, o que você mexeu na frente aqui? Na frente foi colocado o projetor no farol, aí foi pintado o emblema da Vox de preto e todos os apliques dela da cross, como todo mundo sabe, tem a parte prata, eu pintei todas as partes prata de preto fosso. Então todos os detalhezinhos que é prata, ficou preto ó, acabamento aqui que era prata, ficou preto, e o GoPro projetorzão aqui fez uma máscara negra no farol inteiro, até que ó, o sisteminha, na verdade tá meio fumeiro ali o sistema da seta, você tinha pintado ali o reflexo da seta ou não? Não, ele tá cromadinho ainda. Cromadinho, é porque tá dando um reflexo ali, não tá dando pra ver. A gente é meio fumeia e dá a impressão de que tá todo preto, né? Cara, e essa roda, qual é essa? É a 18 tala 8 da Evoque SE. Da Evoque, ela é original da Evoque? Isso, são 5 rodas. Então você comprou 5 rodas, só que a furação dessa veia é 4 furos. Isso, a roda, a furação dela é 508, aí quando eu viajei pra São Paulo, eu levei lá no estopa, eu posto pra fez o embuchamento de 508 pra 500, aí já fez a furação no cubo de 500 também. Então você já fez a furação no cubo, já pegou a roda e já colocou tudo, fez o embuchamento e montou. Isso, aí o carro já tava preparado pra receber ela já, que eu já tinha feito a mudança no eixo ali. Ah, você tem que encurtar o eixo. Isso, teve que encurtar por causa do offset da roda. Tem que jogar um tiquinho pra dentro ali, rapaziada, por causa que a roda joga muito pra fora. O offset dela é baixo e ela é tala 8, né? Ah, ela é mais larga, né? E você já tinha visto algum carro, alguma saveira com essa roda ou foi... vou montar. Até o momento que eu tenho conhecimento e com o pessoal, que eu conversei com o pessoal também, até o momento é a única saveira. É a única saveira com essas rodas? É a única saveira no Brasil com essas rodas da... com essa versão da Land Rover. Da hora, mano. Que top, velho. Vermelho rouba a cena, né, mano? E você fez uma internona. Pode abrir aqui? Pode. Olha isso aqui, gente. Mais um daquela série, né? Interna clara, velho. O negócio que apareceu numa sala de estar aqui. E então, daquela vez que eu filmei ela, você mudou a interna também. Isso, tava toda original. Aí eu conversei com o Maxwell, o amigo meu ali de Cacual. Aí a gente achou a cor, né? Que daí eu fiz os bancos. Aí eu peguei uma amostra do Corvinho, levei pra ele e ele achou a tinta. Que é o Beige Bruma da Chevrolet. Então ela não é total branco, não. Ela é... É um Beige. É um Beige. É o Beige Bruma da Chevrolet. Mas é bem claro esse Beige, hein? Lembra um gelo, né? Uma cor. É, dependendo do ângulo que você olhar e da luz, ela parece branco mesmo. É, tá bem clarinho. Então você fez, além de toda a parte de estofado, você fez também a parte de plástico e volante. Isso. Então você conseguiu a tinta que batesse tudo igual. Isso, eu peguei uma amostra do Corvinho, levei pro Maxwell, ele foi na casa de tinta e achou a tinta com o mesmo tom. O mesmo pigmento. Galera, ó. Volantinho, todo na cor. E aqui, ó. Olha o diferencial, rapaziada. Ele veio aqui, você colocou um revestimento no volante, não é isso? Esse volante é de qual carro? Ele é do MK7 pra frente. Do MK7. E fez aqui, ó, no acrílico, o símbolozinho. Que é o novo da Volkswagen. O novo símbolo da Volkswagen. Cara, tem que ter criatividade pra montar o projeto, né, mano? Se não tiver, olha que doideira que ficou isso aqui. Aí o tecido da porta aqui, ele... É tipo aquele que imita um alcântara. É tipo uma camurça. Suede. Suede. Olha isso aqui. Tem o jeito que você passa a mão, ele... Ele vai mudando a... Um brilho, reflexo, né? Na lateral e no teto. Ó, olha ele aqui só. E vai... O cara é chato e faz todo escovadinho pra trás aqui. Vai ficar... Ficou top, rapaziada. Posso abrir aqui? Pode, pode dar vontade. Ó. E ele fez aqui, ó, o revestimento aqui da cabininha estendida. Aqui é uma caixa de ferramenta, o que é isso? Isso, é um compartimento aqui pra mim guardar as... Aqui ele guarda tudo aqui dentro, galera. Reserva. Aqui tem um kit sobrevivência, tá aqui atrás, ó. Kitzinho sobrevivência. Kit sobrevivência do Michael. Rapaziada, e agora a parte que rouba a cena, né? A caçamba, mano. Eu já tinha mostrado pra vocês aqui, é o esquema do estepe. Vamos lá, como foi o pensamento que você transformou essa caçamba? Ela era montada de uma forma e agora tá de outra. Desde o início lá, como você foi fazendo o processo de montagem dela? Qual que foi a ideia? A primeira vez que eu fiz foi... Tava com o overlap ainda. Aí eu fiz só o assoalho de madeira. Bem no início, quando eu peguei essa aveira. Aí depois surgiu a ideia, aí juntei com o amigo, o César, o alemão. Aí a gente retirou o overlap e retirou todo o emborrachamento da carroceria. E aí fez as madeirinhas, que foi da última vez que você filmou. Ah, sim, isso. Aí de lá pra cá eu já mudei o hardline. Aí eu vi a ideia do estepe giratório no carro do Paulinho, lá de São Paulo. Que é do clube que eu faço parte, do 272. Aí eu conversei com ele, peguei a referência com ele e botei em prática nessa aveira. Olha isso, rapaziada. Então, ó, aquela parte de plástico que tem na caçamba foi toda removida, foi lixada, foi pintada de novo, não é isso? Sim. Fez um emadeiramento e montou o hardlinezinho aqui, ó. Colocou os caninhos tudo na cor cinza, grafite, né? Grafite, a mesma cor da roda e do retrovisor. Olha o detalhe só. Rodinha, grafite, hardline, grafite e o retrovisor, galera, combinou tudo. Tem que, tem que, como se diz os meninos, tem que ornar o negócio, né? Tem que ter uma harmonia. Tem que ter uma harmonia. E aqui, ó, ele fez o sisteminha giratório da roda. Eu acredito que isso aqui seja um suporte, tipo um eixo, não é isso? Isso, é o cubo do carro. É o cubo do carro. Aí tem o suporte, aí foi soldado a ponta de eixo e o cubo. Aí a furação foi feita também e aí ele fura normalmente. Ó, ó, aí, aí. Ah, não, rapaziada. Que top, viu? Cara, é igual eu falei ali, tem que ter criatividade, tanto na interna lá, que pôs com o símbolo do novo. Fez a caçamba aqui diferentona. Jogou aí as rodas, tudo na cor grafite pra combinar, né? E a lanterna, você mexeu também, né? Isso, a lanterna eu comprei, ela já é pronta, né? Ela é o modelo original, a face dela é o modelo original, da G5, só que daí ela tem o detalhe de LED por dentro. Então ela tem tipo um sistema de LED por dentro dela. Isso, a ré e a seta é a iluminação original, as lâmpadas originais, porém a meia-luz e a luz de freio é LED. Que daí tem esse desenho do mesmo formato que tá nela. Da hora, top demais. Aí tem a escrita Volkswagen aqui também na tela. Ah, que doideira, mano. Aqui, ó, fez o acabamentozinho da escrita Volkswagen aqui, ó. Tudo em acrílico. Pra ficar... tem algumas caminhonetes que vem escrita a marca aqui embaixo, né? Isso. Na verdade, a referência a gente pega da Savero Quadrada, né? Ah, é verdade. A Savero Quadrada, ela vem em alto relevo na tampa Volkswagen. Aí a gente pega a referência disso. Da hora, mano. Aí eu mandei fazer em acrílico, coloquei um espaçamento, igual tem a Savero G4 Crossover. Ela tem escrito Crossover na tampa com esse mesmo espaçamento. Aí eu peguei referência disso também. Da hora, mano. Cara, igual eu iniciei o vídeo aqui falando que o projeto nunca acaba e passa por várias transformações. Tem mais alguma coisa aí que vem? Ah, igual você disse, nunca acaba, né? Sempre tem um detalhezinho que a gente quer mexer, mas a propósito da altura é a mesma. A carroceria, creio que não vou mudar nada. É mais os detalhezinhos de interna, volante, essas coisas. Mas daqui uns dias você cria alguma coisa aí pra mudar. A gente inventa alguma coisa daqui. Da hora, mano. Olha, galera. Que projetinho da hora, viu? Estamos no evento aqui, Baixos do Norte, em Pimenta Bueno. E essa chaveiro chamou atenção. E claro, eu tinha que gravar. Maicon, quiser agradecer quem quiser, pode ficar à vontade aí, mano. Agradecer aos meninos, dos organizadores do evento. Bruno, Amário, Thiago. A gente já é amiga de longa data aí. E agradecer aos amigos que a gente anda sempre aí, né? E o pessoal que mexeu no meu carro, que é o Lemão, que sempre mexe. O César, o Maxwell, que fez a interna. A gente, sem as amizades, sem as parcerias, a gente não faz nada, né? Então a gente tem que agradecer a todo mundo. Principalmente a Deus, né? É isso aí, ele que comanda tudo. Isso, sem ele a gente não é nada. A hora. Satisfação, meu querido. Rapaziada, então tá aí, ó. Mais um videozão top. O projeto nunca acaba. E essa chaveiro tá top demais, já merece seu like. Se inscreve aqui no canal, se não for inscrito. Segue a gente também no Instagram. Esse é o Esparrados, direto de Pimenta Bueno, Rondônia, no Encontro Baixos do Norte. Esse é o Esparrados, mais que um canal. Nosso estilo de vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.